E aí galera, tô na área, trazendo pra vocês mais um vídeo e aproveitando a onda aí de ressurgência, resolvi aqui trazer algumas armas que são muito interessantes e são boas pra você também testar pra jogar aí neste modo e por que elas são boas só nesse modo e não outro? Na verdade não é isso, é que com ressurgência o mapa é menor, a maioria dos combates é de rifle, pelo menos quando você tentar atirar com rifle e você vai atirar a média distância e algum só a longa distância, então várias outras armas que estão um pouco chatinho quando o cara tá muito longe no ressurgência elas são muito boas, então resolvi aqui trazer uma sériezinha pra vocês, né? E este é o primeiro episódio, então confere a arma de hoje aí, se você curtiu não esquece de apoiar a gente aí, clicando no likezinho, pode virar membro no canal do YouTube também E as lives estão rolando sempre na Twitch, twitch.tv barra calzeira a partir das 9 da manhã e também tá rolando algumas lives de noite, beleza? Espero aí vocês lá, valeu, fui! Vou pegar meu louras aqui agora Outro correu? Não sei Tem outro aqui Tinha mesmo Quer fazer um Bunch? Aí, aí, aí Prisão, top O dinheiro do Bunch tá aqui O dinheiro do Bunch tá aqui Nem precisou, já derrubei na bala mesmo Tem um cara em cima do nosso aí, pô Esqueci que eu tinha que atacar a era, agora ele já passou self Se fudeu, bró O cara tá bugado Se fudeu também, bró Eu não tenho minha placa, tem cara na cabana Botei ele Help Meu Deus, véi Não consigo, mano Eu clico Eu não tenho placa Alguém tem placa sobrando? Tenho, tenho, tenho Obrigado Dá ali Nossa, rapaziada Tem que ir lá pro outro lado lá, mano Harbour Harbour é o fluxo, mano Viu em Harbour? É, por Harbour Né? Tem um filme, né? Ok Da hora pra caralho esse filme aí, tá maluco Esse filme é da hora pra porra, mano Muito bom, mano Soltando o inimigo por perto Prunch azul Cadê? Eu não consigo ver ele, mano Aquele cara tá na proteção, certeza Não, não Não, não Não, não é de outro squad, rapaziada Não, é de baixo ou de cima? Lá de cima Caramba, pera aqui daí, pô Tem cabana Tem cabana aí, ó A de dispersão E é grave Eu ia subir Outro PQD, mano Caralho, quanto PQD tem nesse jogo? Tomei Preferir arma sim, viu, galera PQD Nossa, com duas caixas aqui falando do mapa, velho Ainda Como é que sabe aqui? Pô, já tá querendo Sai da casa e querendo morrer, nossa Como é que sabe aqui, rapaziada? Aqui onde? Na casa que eu tô Tem uns caras tudo aqui em cima Ah, se pergunta pra eu comecei a jogar isso aqui ontem, pô Se você não sabe, é É Porque é o que ensinou a nós a jogar isso aqui, não sabe Ai, tá mirando Sai com massa verde Quebrei lá em cima lá, dando tiro na vida Entrou Achei, mano Mas tinha um abraço assim, velho Aham Bem no portinho Descobri da pior forma, velho Nossa, faz um badpapas Tá? Faz um badpapas Tô tão preso aqui Matou, Cal? Matou um outro aqui, matou um outro, tava voando Não consigo ver, tem uma fumaça insana verde na torre Tem, mano Eles tão topo, torre? Não sei qual se é topo, mas estão lá Um tava no telhado, não tava topo não Não é topo não, não é topo não Eles tão no telhado aqui, mas não é topo não Meu Deus Tô indo aqui na frente Mano, cabana lá atrás embaixo, tá cheio de cara de novo, ó Ó aqui ó, como é que tá aqui ó Tá mesmo, velho? Tem munição, tem munição Eu tenho, cadê você? Tô indo, Jonathan Ah, tinha um cara em cima aqui, parado, velho Droga, mano Subiu Calzeira de... de... de ordem, ó Matou, Fefas? Não Não, ele correu Como não, velho? Correu Ah, Fefas, porra Levou aqui com você Foda, velho Lá embaixo lá, rapaziada Onde? Fala que eu jogo a bombinha Fala que eu jogo a bombinha Pra cá, pra cá Aqui no verde Tem bala de rifle? Eu tô 27 só no pente Calma, calma Carregar primeiro Ó esse lixo, cara Ixi, mano Fica bravo não Tá bom Tem cara em cima de mim aqui, galera Ui, se dá alguma coisa Não, tá pra lá Vai, 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 vai Vamos jogo Que apoio de arma, filha Apunhou na porra da... da cadeira, velho Ah, na hora que eu atirar ele saiu, mano É um miranha aí, velho Aí tu se fodeu pra carai, mano São vários, são vários, são vários Tá, tá, tá Mantei, mantei, mantei Ai, não Tô meio snipada, mano Tá vindo esquerda Derrubei ele Lindo Eu derrubei um Ah, derrubei um Derrubei outro, derrubei outro Vai, vai, vai Calma, tô me curando Tô me curando Quando for assim, já vai logo Já vai logo Ah, mano O cara tá onde? Tá em cima? Tá embaixo comigo aqui Pediu uma ajuda aqui ainda Prefa ZJ, cês tão full Sim, sim Tamo, tamo, tamo safe Tamo safe Tem muito loot aqui Eu acho foda Acho muito vai e volta O outro foi pela direita É lá, mano Mas vai ter uns raid lá Vai ter, velho, certeza Acho que não abriu o PQ dele, morri de queda Uns raid vai ter Pô, ajudeu nessa casa aqui Pra pegar meu loot aqui, mano Os cara tá ali embaixo de novo, ó Ajuda, ajuda, ajuda Tô voltando aí Preciso do meu perk Pra me dar o reabastecer, velho Mais um cara comigo aqui já É o outro Calma, calma Boa, boa, boa Lá embaixo tá cheio Lá embaixo tá cheio Confia, confia Tem mais aqui 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 Lá perto dessa cabana Na caçada Na caçada Na caçada aqui primeiro, calma Pode ser Tipar eles, velho Eles subiram, eu acho Me ajuda aqui, rapaziada Peguei um Tinha deitado um Tinha deitado um Tinha deitado um Tinha deitado um Ai meu Deus Tá passando o céu Os cara aqui embaixo Aqui, ó Que porra é isso? É o último squad É o último squad É o último squad Tá acabando muito rápido isso aqui, velho Finalizei um E outro Dois, dois e só Boa, rapaziada Mano, gostei muito da arma assim, velho Gostei muito da arma assim, velho Gostei muito da arma assim, velho Tá certo que duas kills eu peguei apoiado Né? Mas Gostei Pode ser que No caldeira Um cara tá muito, muito longe Fica um pouco ruim Né? Um pouco ruim Mas Aqui pra ilha Ou se for jogar caldeira Média distância É uma arma Decente, cara Decente Ela tem uma cadência Maior do que da bar Por exemplo Né? Maior do que da bar Só que o dano dela É bem similar Que o da bar Então ela mata bem rápido, cara Bem rápido Bem rápido Gostei, gostei Aqui pra esse mapa aqui Ela é muito boa Muito boa Claro, você tem que levar uma secundaria Né? Obviamente Porque de perto Ela tem um tempo pra mirar E o cara tiver com uma SMG O cara Te deleta Mas De média distância aqui Nesse mapinha aqui É interessante Interessante essa arminha aqui Acho que vale a pena Vou mostrar o loadout dela Pra vocês aqui Agora Esperar o Jota puxar a partida Eu mostro o loadout Aí O loadout aí Foi que a galera do chat aí Passou pra nós Os caras passaram Ó Supressor Colosso Coloquei o primeiro cano aqui Lembrando que essa arma É uma arma do MW, tá? Tá procurando as armas aí do MW É... Coloquei o laser É... Alguns tiram aqui O carregador E colocam o mercenário Fica mais fácil pra contra segurar o recuo Só que eu achei que ficou com pouca balinha Porque aqui Às vezes aparece muitos inimigos Assim Aí é os... Talvez no caldeira Você consiga desenrolar melhor Com 20 balas Né? Tô usando uma mirinha VLK também Aqui É isso Aí você pode ir testando aí Você pode tirar o carregador Colocar aqui O... Empunhadura Né? Eu preferi deixar o laser Aqui Porque ele faz eu mirar mais rápido Né? Entendeu? Se eu colo... Se eu tirar o laser Já vai mirar mais devagar E se eu colocar a empunhadura mercenário Vai mirar mais devagar ainda Aí é osso Eu preferi deixar dessa forma aqui Mano Entendeu? Esse é o loadout aí Da... Oden que eu usei Nessa partidinha aí Acho que eu gostei Eu gostei Vou jogar mais com ela Tchau Tchau Tchau